Salve, salve rapaziada que não aguentava mais esperar por um novo rumo ao estralato de goleiro do Geração Gamer Seus problemas acabaram porque estamos aí ao fundo criando o novo futuro grande goleiro desse canal Apresento pra vocês Garra Neto E pelo nome, você já entendeu qual é da parada Sim, ele é neto da última grande lenda que passou por aqui Onde fez grandes defesas, grandes títulos, fez muita história e até sofreu seus frangos também O lendário Garra tá passando legado pro seu neto e a gente vai conferir essa série à risca Mas antes de mais nada, eu já peço a você que queira a continuação, que pause o vídeo agora e deixe o like Porque se esse vídeo tiver 1500 no primeiro episódio, a gente vai continuar a série E obviamente vamos passar dos 100 episódios, assim como todas as outras séries de goleiro passaram Inclusive o Rafa, Rafa Júnior, Rafa Neto, o Garra e tantos outros E lembrando também que estamos jogando no melhor patch da história já feito e do momento pra PES 2021 A concorrência chora, mas a verdade é que o Go Go's Patch é disparadamente o melhor da atualidade É o que tem mais faces, são mais de 15 mil É o que tem mais estádios, é o que tem mais uniformes atualizados E tudo em 4K E outro detalhe, é o único que não trava na Master League Não trava no Rumo ao Estralato Você pode jogar à vontade, não vai ter aquele problema do seu save bugar Como está acontecendo por aí com outros patches E muitas pessoas acabam se frustrando Mas aqui não tem esse problema Baixe agora, o link está aí na descrição Vale muito a pena E tem também as opções de Option File Do melhor também, obviamente, pra galera dos consoles Seja Playstation 4 ou 5 e vários outros patches também Confiram a descrição com detalhe Agora me desculpem Eu já estou meio emocionado Porque essa série, ela vai ser incrível Deixa o like, vacilão E vamos pra cima E se liga só, molecada O nosso personagem, o Garra Neto Já começa com 71 de over Ele está com 1,95m Realmente é grande, assim como o avô dele E tem outro detalhe Com 17 anos, ele ainda pode crescer mais um pouco E de repente chegar aos 2 metros de altura O melhor posicionamento de overall dele Está na impulsão Ajuda demais pra goleiro Está em 75 Mas do outro lado, ele tem 80 em firmeza 78 em talento de goleiro Reflexos 82 E o alcance de goleiro de 81 O cara tem uma envergadura gigante E futuro promissor aguarda o jovem Garra Neto Como vocês podem ver, a gente está começando Jogando a série B do campeonato espanhol Isso porque o nosso querido Garra Neto Nasceu na Espanha Porém, ele é nacionalidade Também brazuca E a gente vai ter que decidir ao fim de tudo Quando tiver uma chance na seleção Se vamos jogar na Espanha Ou se vamos jogar no Brasil Ele nasceu na Espanha Nos tempos que o pai dele também passou por ali Jogou no Barcelona Então vamos ver qual é Obviamente, a gente vai procurar jogar no futebol brasileiro Nessa temporada, no meio dessa Ou na próxima De todo jeito A gente tem que se destacar aqui Na segunda divisão espanhola Olhando as qualidades de treinamento A habilidade para defesa Para goleiro Ela não vale nada, cara O passe ali ajuda Defesa é só para jogador de linha Então vamos botar a habilidade de goleiro em 100% Resistência também não precisa O goleiro não cansa Força ali para dividir uma bola Também vai usar pouco A gente pode investir bastante na velocidade Para deixar ele ágil E obviamente também o chute Podemos melhorar para um dia Ele ser batedor de falta Assim como o Rogério Senne Mas a grande realidade Que também no passe A gente pode melhorar um pouquinho Para ele ter uma qualidade de saída de jogo Mas de momento deixando desse jeito As habilidades não vão ajudar tanto para a gente Vamos ter que sacar um pouco em velocidade E tirar também mais um em chute E um em passe Para começar a nossa primeira habilidade especial E para goleiro tem todas as que tem também Para os jogadores da linha Mas claramente Vamos treinar a primeira Que é pegador de pênaltis Já que a gente pode decidir uma disputa E já deixa aí nos comentários Qual deverá ser a segunda habilidade especial Do Garra Neto Após a gente conseguir essa de pegador de pênalti Ainda não temos patrocínio de chuteiras Muito menos de luva, né O Garra Neto está ali no aquecimento, cara Ele é meio grandão Está até meio corcunda Ele está com uma chuteira preta E com a luva preta Olhando as opções de chuteiras São 100 chuteiras diferenciadas Aqui no Goggles Pet É realmente completaço E podemos ter umas boas E também fechar patrocínio Mas por enquanto Como a gente não tem patrocínio Eu vou comprar uma chuteira aqui Mais modesta E olhando as que a gente tem Mais tranquila Essa da Puma Branca Eu acho que é uma boa Porém eu curto mais aquelas estilo bota Que fortalece ali o tornozelo E evita lesões Então eu vou escolher essa aqui Da New Balance E obviamente a gente está começando a carreira Ainda não temos a ajuda do nosso pai Eu só vou pegar essa Speed Para justamente combinar com a chuteira Tem alguns detalhes em laranja Deixa aí nos comentários O que vocês acharam E além da segunda divisão A gente vai disputar a Copa do Rei E manos dá uma ligada A gente já tem a nossa primeira chance E vamos jogar então No Albacete Ballonpier É o nosso time ali Um time muito modesto Pouco conhecido na Espanha Mas olhando na posição de goleiro Tem o goleiro titular ali Estamos com essa chance Empatados com o Bernabe Também 71 Mas tem mais um goleiro aqui abaixo É o Diego E o Diego tem 70 Temos que batalhar Para ver se a gente vai conseguir Ser titular absoluto Logo nessa primeira temporada E está aí o homem Rapaziada Uniforme azulzão De goleiro desse time Vamos ver se nesse estádio ali A gente vai se dar bem O nosso estádio está bem Assim Tipo Série B Está com a iluminação ali mais precária Está os gráficos muito insanos Esse pet é absurdo Ele tem todos os estádios Que você imaginar Você pensa que não vai ter outro Vai ter E esses times aí da segunda divisão Obviamente eles não estão com a face Um ou outro tem Porque ninguém conhece Mas da Série A Série B E os times de Série C Do Brasileirão Todos praticamente 99% Está com face Desde o titular Até o reserva Do reserva Vamos lá então Tem bola rolando Manos Estamos começando Com a 28 E vamos pedir A número 1 Assim que der Ou de repente A 12 Aliás Já deixa aí nos comentários Qual numeração Vocês acham Que vai se encaixar melhor Para o nosso goleirão E já tem a primeira jogada Os caras estão tentando Abrir espaço ali Para o chute Garra Neto de olho Está atento Está esperto Vamos ver esse cruzamento Bola muito aberta ali É melhor nem sair Né cara A gente sai aí na primeira Sai catando borboleta Já queima o filme Vem o Huesca Tentando mais uma jogada No foco da missão Ficar esperto Garra Neto Eles trabalham Mas não conseguem chutar Estão só tentando Abrir espaço Olhar o melhor posicionamento Vai só de tabelinha Agora passou Se não marcar Vai dar ruim Primeira bola ali Encaixa firme e forte O goleirão E temos um lance De ataque Finalmente Já chegando Com quase 40 minutos De jogo Olha só o lançamento Vem cruzamento Tem bola na rede É gol Vamos que vamos Vamos saindo da frente Albacete 1 a 0 E temos mais um ataque Molecada Eu estava questionando O nosso time Mas aparentemente Não é ruim Não Bota a bola Na rede 2 a 0 Mais uma penteada Na bola O Matabela O Hashimoto Abriu o jogo Repressão Do Huesca Time do Albacete Também Está todo concentrado Os caras Marcam direitinho Cada um Vai marcando O seu lado Não deixa os caras Terem mais possibilidades Mais Huesca E o camisa 7 Dominando Batendo no canto Vai pra fora Cruzamento Vai 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 Que é tua Garra Neto E aí manos Fim de jogo Albacete 2 a 0 No Huesca Diante da nossa torcida Começamos bem A segunda divisão Da Espanha Já tem anúncio Do melhor jogador Do futebol Europeu E quem venceu Olha só Kevin De Bruyne Em segundo Ficou Harry Kane E o Mbappé Na terceira posição A outra coisa Que eu não tinha falado Pra vocês É que sim Esse patch É tão incrível Que você já começa Em 2024 E não 2020 Como é na versão Original do PES 2021 Temos estreia Na Copa do Rei Então encarando O Real O Viedo Só que Garra Neto Ainda não é titular Garra absoluto Muito pelo contrário Estamos aí no banco De reservas Nem adianta ir pro jogo Porque o que que rola Goleiro Não entra Eu tô salvando aqui Mano É só mostrando pra vocês Que incrível Eu tenho o save Do avô Do avô do garra Até hoje A gente jogou Até 2040 Encerramos a carreira No Botafogo De Ribeirão Preto Aquela série Foi épica E se você lembra Dela Comenta aí embaixo E o time Empatou em 1x1 Com o Real O Viedo Vamos pro jogo Da volta E ver o que dá Pra fazer E que maneiro Em uma partida Ali a gente Já subiu Pra 72 No entanto Olha que sacanagem Estamos no banco De novo E é como eu disse Goleiro não entra Não tem alteração Pra goleiro É muito raro E caramba Manos Conseguimos vencer O Real O Viedo Por 1x0 2x1 No agregado A gente avança Pra próxima fase E já vamos encarar No próximo O Girona E podemos pegar Começar Pegar times Da série A Bem fortes Como até o Barcelona Se a gente for adiantando Até as quartas De final E olha só Rapaziada A gente Tá voltando A ter uma possibilidade Aí no time Segunda rodada Da segunda divisão Vamos pra um jogo Em casa E debaixo de chuva E rapaziada Tem uma cobrança De falta Perigosíssima Aí pro Tenerife Vem batida Explode Na cabeça Do maluco Da barreira A gente armou Ali de boa Mas a verdade Que eu queria Que essa bola Passasse Pra gente testar E o Garra Neto Tentando pegar Uma boa falta Vai ter o escanteio O Aitor Sanz Vai na bola Meu filho Pra hoje Tenerife Pressionando Batida Seca No meio Do gol Garra Neto Segura firme E mostra Que tem força Ali no braço Saímos bem demais O cara errou Sendo sincero Tá tranquilo Até o momento Todos os chutes Que a gente vem Sofrendo Na nossa carreira Estão sendo No meio Do gol Inclusive Esse aí Caraca Mano Caraca Vai Match replay Match replay Molequeada Segundo tempo Tá começando Eu tava lá Como quem Não queria nada Tava pedindo Até um celular Pra mexer No WhatsApp Mas aí vem Essa bola E Spalma Garra Neto Só vamos Começar a esquentar O nosso paredão E eu achei Que a gente Tava jogando Em casa Mas não estamos É o estádio Do Tenerife Eu tô falando Tem todos Os estádios No Google's Pet É disparado Aí o top One Do Brasil E do mundo Tem jogada Aí do Tenerife Marca mano Marca moleque Spalma Garra Neto Que defesa Do paredão Do Tenerife Que não é É do Albacete Mais jogada O jogo esquenta Vem mais uma Defendeu Garra Neto O paredão Já tá mostrando Seu jeitinho De salvar E como um gato Ele espalma O chute Que ia na gaveta Olha o gráfico Gramado Molhadinho Já sujou O uniforme Todinho Mas tá pegando Que é uma beleza Será que a gente Vai ser eleito Melhor em campo Tem mais uma bola Afasta a defesa Volta com o Tenerife Os caras Martelam Aí o toque Olha só O maluco Tá usando a camisa Um Não é pra ser goleiro Tu tinha que ser goleiro Com esse chute Mais uma bola Chegando Só acompanha O Garra Neto A gente tentou Pedir a número 1 Ou a 12 Mas até agora A gente foi recusado Em todas elas Já a reposição De bola do moleque Melhorar esse pezinho Hein Garra Neto Escanteio Tenerife Bola perigosa Segunda Trave ali Não dá pra sair socando Vai voltando Com o Tenerife Os caras Tentam pressionar Aí E o Garra Neto Só vai salvando O Albacete Outro giro Mais uma No meio do gol Tranquilamente Garra Neto Pede essa Fala aqui com o pai Vamos treinar Nossa reposição De bola Tá maneiro Tá maneiro Ángel Rodrigues Dominou Também mandou No meio Tá todo mundo Escorregando ali Rapaziada Gramado Tá encharcado E eu botei Essa reposição Quadradinha agora Erramos feio Fica ligado Garra Vai acabando o jogo O Juizão Já já Vai dar o acréscimo O Annel bate E o Garra Junior Garra Neto Defende E acabou Molecada Grande empate Pode dar O melhor em campo Aí pro Garra Porque com certeza A gente pegou Demais Cara Tudo que era bola Ali ele espalmou Fez um partidaço 11 finalizações Dos caras E é o que eu disse Garra Neto 7,5 O melhor em campo Pode ovacionar Que esse moleque Tem futuro Sim senhor Quem sabe Com essa grande atuação Ali A gente conquista A vaga agora De titular absoluto Do time E vamos que vamos Em terceira rodada Da La Liga B Bora pra dentro Do Zaragoza Aqui direto Tá na primeira divisão Mas ultimamente Tá numa má fase Tem esse canteio Aí pro Zaragoza Bola de cabeça Atiraram Vai voltando Com os caras Aí tem o Petrovic Dentro do domínio Marcação Tá apertando Mas o Zaragoza Sabe jogar Tá indo de pé Em pé E tá conquistando Muito mais Posse de bola Olha o cruzamento Cara Que perigo E aí a juíza Da partida Tá querendo Me complicar Mas bonitinho A danada Marcou Essa falta Bem perigosa E realmente Foi falta Nosso capitão Veio igual Mongoloide É uma falta Perigosíssima Garra Neto Fica ligado Se passar Da barreira Complica Explode nela Sobrou com os caras Ainda Meu Deus Sobra Toda segunda Bola É deles Impressionante O time tá precisando Melhorar urgentemente A marcação Bola aí com o Garra Já vamos despachar Pra frente Sem brincar Os caras seguiram Treinando E tentando Fazer gol No Garra Neto E olha só Essa jogada Nessa câmera Vai dar pra visualizar Que ele pegou Tranquilo Mas eis que O nosso time Começa a querer Fazer jogada Também E vem o primeiro Ataque aí Do Albacete Nessa batida Que sai Raspando A trave Se liga Que os caras Tão pressionando Tão tentando Chegar Cruzamento Perigoso Afasta Vai ter mais Esse lance É o último Do primeiro Tempo Virou a jogada Mano Não pode acabar Cara Ele não deu Acréscimo Já estamos Com dois e meio Bola sobrando Ô zagueiro Cara Olha o nosso Zagueiro Veio Quase Quase Ele complica Tudo Pra gente E temos O time Insistindo Persistindo Uma hora Essa bola Vai na rede E pode ser Essa hora Agora Olha o domínio Já Meu Deus Cara Pelo amor de Deus Os caras Também respondem E vai tentando Nesse lance Ali pela ponta Mas é uma jogada Que só tem Um centroavante Vai pro tiro De meta Tem um escanteio Aí perigoso Bola na primeira Trava E segura Segura A firme Garra Cadê a opção Todo mundo Marcado Pelo amor de Deus É revoltante É revoltante A falta Que os caras Estão fazendo Ficou Ficou De frente Spalma Guerra Neto Uma bola Perigosa Ela veio Fazendo a curva Estava indo Centralizada De repente A gente teve Que esticar A mão Pro lado Aí o Manu Valeu Ele tenta A jogada Ainda Acreditando Na vitória E o Zaragoza Vem chute Queijo Desviou Na defesa Garra Neto Vai buscar Reflexo Tá em dia Bola perigosa Vai acabar O jogo Vai acabar O jogo Mais uma Partida Sem o time Fazer Mas ao mesmo Tempo Sem a gente Sofrer Gols Estamos treinando Pesado E faltamos 57 dias Pra ter Essa habilidade De pegador De pênalti Até o momento O time Tá na sétima Posição Lembrando Que só Os três Primeiros Sobem Pra primeira Divisão Pra La Liga E o Real Valadolido Ronaldo Fenômeno Tá subindo Por enquanto Vamos seguir Firmes e fortes Mais um jogo Contra O Levante Dessa vez E a quarta Rodada Da La Liga B Temos a primeira Chance Do jogo Aí tem bola Pro Albacete Na área Dominou Camisa 21 Sei não Eu acho Que seria gol Zagueiro Salvou Em cima Mais um Ataque ali O Albacete Martelando O adversário E esse lance Pode ser bom Pra cima Do levante Chute Duas vezes Mano Duas vezes Bola desviada Na zaga Mais um lance Não para A pressão É martelada Dali Martelada De lá E vem Essa ali De frente Agora Passou Do zagueiro Mas não Do goleiro Deles Vai ver Um soldado Metendo bola Na área Vamos Defesa Afasta Daí Sobrou De novo Com os caras Recuo De bola Bica Pra longe Não quero Nem saber E senhoras E senhores O Garra Neto Vai A loucura Com esse time Olha só O zagueiro Vai Comer um mosca E quase Quase O gol Mais um Ataque Aí rolou Vem batida Ainda bem Ainda bem Que a natureza Marcou Esse Outra jogada Vai sair De frente Bateu Na trave Na trave Corre em cima Da linha E não Entra Além de talento O Garra Neto Vai mostrando Que tem sorte E goleiro Precisa E goleiro Precisa muito Mais um ataque Agora é o nosso Bora que Bora que Segundo tempo Tá rolando Inversão de jogo Na moral Vem cruzamento É bola Lá dentro 1x0 Pro Albacete Bola recuada Aí no Garra Neto Estamos pressionados Mas a gente sabe Da responsa De segurar Aqui a posse de bola Mas se apertar Aqui irmão Tem que bater Pra frente Outra jogadinha Ligeira Vem chegando Com o Ibanhas Recuo de bola Vai lá Garra Tranquilo mano Nem foi recuo né Foi o cara Que tocou Vai acabar o jogo A gente tá conseguindo Uma grande vitória Importante demais Cara Pra gente seguir sonhando E quem sabe Subir O Garra Neto Obviamente Vai querer jogar No Brasil Não sabemos Se vai ser No meio Dessa janela Ou no fim Dela Fim de papo 1x0 Já subimos Aí pra quarta Posição Estamos a uma De entrar No G3 É isso aí Moleque O Garra Neto Segue aí Com seus 72 De over Ter uma pontuação Média De 6,5 Que pra goleiro É excelente E se liga Do nosso gráfico Mano Expectativa De evolução Dele É monstruosa Próximo jogo É Copa do Rei Diante do Girona Agora o bicho Vai pegar Um adversário Mais forte E eu acho Que a gente Vai ter a vaga Ou não Vamos sim Aparentemente O Garra Neto Tá cravando Sua vaga De titular No time Vamos ver No próximo episódio Vamos ficando Por aqui Lembrando Que a série De goleiro Eu vou gravar Sem webcam Assim como As outras Justamente Pra não atrapalhar A visão de vocês Diante das Defesas Do nosso monstro Lembrando Que estamos jogando Com o Gogol's Pet O mais imersivo E completo O Pet Já criado Pra PES 2021 Ele é 100% Atualizado Aqui na segunda divisão Os caras Praticamente São faces Genéricas Mas os times Brasileiros Os europeus Da primeira divisão Todo mundo Em 99% Desde os titulares Aos reservas Tem face Tatuagem Uniformes Atualizados Todos os estádios Como vocês viram Até pros times Da série B Vale muito a pena O link Tá na descrição E tem a opção De option file Pra quem não tem Um PC Valeu manos E até mais Até mais Tchau